Tida, aqui é o vídeo 2, diretor, só o bad boy, negão sorridente, começando mais um dia, que alegria, olha aqui ó, comendo uma pizza, os caras muito de saúde, só o cara fit aqui ó, negão feliz, negão só fica feliz por isso que ele come, por isso que ele come, pega o seu café pra você ficar feliz, olha a cara dele, sorria, nem que seja Então vamos pegar um café em algum lugar, pode ir andando aí, olha aqui do cobra pessoal, sabia não, olha lá, cobra Brasil, a cara também conhece velho Olha aí a Penn Station, tem como vir de Montreal pra Nova York de trem, não vou falar velho, não quero me interromper não velho, restaurante, a gente vai procurar um restaurante aí, vegano E olha aqui, trem Nova York, tem até Toronto, já fiz Toronto Nova York de trem, olha aí E o Madison Square Garden, a gente parou num lugar aqui, que é, é, não sei se aqui é lugar vegano, mas acredito que sim, a alegria aqui do garoto Adoro comida vegana, bom demais, muito saboroso, muito saboroso, valeu Maca Antônio Eu gosto de tomar um açaí, agora esse que o negócio tá comendo é gostoso, que eu gosto muito de novo Albert Triste Tá gostoso É tão doce aqui no Brasil É, tá gosto de papelão Não, é açaí, pô Olha, tem granola aqui, ó Granola, granola, banana e paja amendoim Estamos no High Line aqui, ó O joelho funcionando, árvore vermelha Ó Aqui no trilho de trem, né Fizeram isso aqui em Nova York Revitalização, modernização Cidade também tem muito dinheiro, muito recurso, né Deve ser barato o apartamento aí, né pessoal Roar Viva Caminho Pelas Viva Curt gal Viva Viva Aqui agora perto da Times Square, olha, pizza rolando. Tempo atrás tinha pizza aqui de um dólar, velho. Aqui? Por aqui tinha também, já vi. Agora uma das partes turísticas mais famosas, olha aí. Times Square, olha aí. Tem tudo aqui, velho. Tem as meninas quase de biquíni ali pra tirar foto. Tem o Mickey e Michael Jackson. Tem uma roda aí. Olha os cabelos mortais. De mortal? Olha lá o mortal. Você não tem a andar mortal, velho? Faltando o Negão. O Negão parou e foi numa loja aí. Daqui a pouco ele chega. Vai vir de bike, será? Não, não é o Negão não. Vamos filmar. Olha isso. Mais Nova York hoje. Andamos muito. Como sempre, né? Um pouco menos que ontem, mas eu diria pelo menos oito quilômetros, né? Como eu falei, a gente pegou aquele passe-metrô que anda à vontade durante uma semana. 33 dólares, mais um dólar pelo passe-metrô. E anda à vontade durante uma semana. E já pegamos bem. Andamos muito e pegamos muito metrô. E chegamos na sexta-feira aqui. Na verdade, o Marco chegou na quinta. O Albert chegou na sexta cedo. Eu cheguei na sexta por volta das 19h30, 20h, né? Então eu fiquei sexta-noite, sábado, domingo, hoje é domingo, né? E ficar amanhã, amanhã à noite a gente volta, né? Então aí é muito, muito rápido, né? Tudo é muito... O tempo aqui voa, né? Dá para ver muita coisa. Mas ainda falta muito mais coisa para ver aqui em Nova York. A gente não foi no Central Park ainda. Estava querendo dar uma volta por lá. O Albert está querendo em Paris State também, a gente não foi. Mas é legal aqui, só de andar. É muito, muito, muito maneiro, meu irmão. Então é isso. Estamos aqui descansando agora, né? Então vamos lá, né, mano? Uma descansada aí que ninguém é de ferro, né? 7h25. 7h25. Não vale para ver, não. 7h25. Não é isso. Fui. Aqui na quinta avenida, hein? Olha aí. Mas eu prefiro a quinta avenida lá da Vila Nova. Tem um pastelzinho caudicano. E a feira no sábado de manhã. É a feira, né? Domingo aí. É, domingo. Acho que o Alberto Marcantoni queria algumas lojas aqui. Olha a Louis Vuitton. Atrás do Central Park. Olha aqui, sushi vegano. Tem uns dumplings aqui. Olha o Alberto. Vai experimentar aí. Não é vegano o Alberto, hein? Sim. Pode mentir para a câmera, velho. Muito bom. É, ele vive falando, mas é bom, velho. Tá gostoso, é verdade. Agora o Alberto também é tanto sushi. Ele gostou do dumpling, na verdade, ó. Salmão. É bom. Ah, cara. É ótimo. Vai pedir um desse aí? Do outro. Pedi um vegetal aqui. Converteu. Vai pedir um dumpling aí, o dumpling. Vai pegar muita comida. Olha aí, velho. Alberto convertido mesmo, velho. Tudo vegetal, ó. Base de plantas. Couve flor, velho. Couve flor, hein? Sem casinha de frango, hein, velho. Em Pire State, pessoal. Olha o tamanho do prédio. 34 com a quinta venida. Valeu, Nova York. Fui.